A partir de agora, os goianienses contam com 200 bicicletas compartilhadas. São 20 estações espalhadas pela capital. As quatro novas estações estão no Parque Flamboyant, Praça do Sol e no Instituto Federal de Goiás. A bicicleta é o mais indicado hoje, porque ela tem grandes benefícios. Ela traz benefícios para quem utiliza, que é exatamente na qualidade de vida, que melhora o condicionamento físico da pessoa, a parte psicológica da pessoa, a parte de economia de dinheiro, que ela deixa de estar gastando com carro, deixa de estar gastando com transporte. Aqui no Parque Flamboyant são duas estações, uma para adultos e essa aqui, que é novidade para as crianças. Funciona do mesmo jeito, é só baixar o aplicativo, cadastrar um cartão de crédito e escolher um dos planos que são oferecidos. As bicicletas para crianças são equipadas com rodinhas para os pequenos que ainda não aprenderam a andar sem. O projeto, que teve início em 2016, conquistou a população. Muita gente já trocou o carro ou o transporte coletivo pelas bicicletas. Além de ajudar a manter a forma de aumentar a qualidade de vida da gente, ajuda muito ao meio ambiente a não poluir e a gente cada vez mais trazer essa natureza para perto da gente. 80% do trabalho de revitalização da malha cicloviária já foi concluído, garantindo que os veículos e as bicicletas compartilhem o trânsito. De forma que vamos a cada dia procurando aperfeiçoar a utilização dos instrumentos que tem aí a disposição das pessoas. E a bicicleta é um instrumento desses. Obrigado. Obrigado.